Apenas o Ministério Público poderá representar a autoridade administrativa para a apuração de ato de improbidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Apenas o Ministério Público.